Música Queridos irmãos e internautas, eu apresento a todos a minha saudação. A nossa igreja apostólica, nós temos um hino onde nos fala A felicidade do homem depende muito do que ele faz. Se o homem vive com Deus, este homem viverá sempre em paz. O que é viver com Deus? Queridos irmãos, viver com Deus é cumprir com os mandamentos de Deus. Lembra-se, a felicidade do homem depende do que você faz. Muitas das vezes você não busca a Deus nosso Pai, você não busca Jesus. Muitas das vezes você sai do seu lar para resolver situações e não coloca a Deus em primeiro lugar. Não lembra da Santa Avó, não lembra do Santo Irmão Aldo. Por isso que muitas das vezes não há essa felicidade. Porque a felicidade depende do que você faz. E a igreja apostólica nos ensina. Tudo nós devemos colocar os santos de Deus à frente. Colocar a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo. Pedir inspiração e sabedoria. Aí sim nós teremos a felicidade. Por isso o hino da nossa igreja. A felicidade depende do que o homem faz. A felicidade do homem repende muito do que ele faz. Se o homem vive com Deus, honrando o seu nome, este homem viverá sempre em paz. A felicidade da nossa vida, o homem é o homem viverá sempre em paz. Se o homem busca a verdade e com sinceridade ele serve a Deus. Seus passos estarão seguros no presente e no futuro. Seus passos estarão seguros no presente e no futuro. Seus passos estarão seguros no presente. Seu passos estarão seguros no presente. Seus passos estarão seguros no presente. Por Maria Santíssima, Jesus e a Santa Vó Rosa Na cidade venho feliz e cheio de paz O meu homem é livre com Deus E tenho ao paro da Santa Vó Rosa E tenho ao paro da Santa Vó Rosa